Domingo tem um evento super especial no Parque do Lago, aqui de Campo Mourão. Vamos começar com o Roberto Cardoso, então, diretor e presidente da Fundação Cultural. Roberto, o que vem por aí, então? Vamos ter uma atração de peso no Domingo no Lago, sempre realizado no terceiro domingo do mês. Então, agora, dia 15, agora, vai acontecer esse Domingo no Lago, com duas atrações. A primeira é a roda de choro, com pratas da casa. E também, no segundo momento, o show com o Marcelo Simões e Luísa Simões, né? Que esteve aí junto com a gente, participando e representando o Campo Mourão, no The Voice Kids. Vamos reforçar a população, que é tudo gratuito, né? Gratuito, lá no Parque do Lago, a partir das 15 horas. Toda a comunidade convidada para ir lá prestigiar os nossos talentos de Campo Mourão. Tem muitos eventos na Fundação Cultural. Ah, sim. Nós temos a programação Campo Mourão Cultural, que a gente lançou na retomada das atividades. E aí vai, temos agora o Domingo no Lago, temos atividade da biblioteca também, que vai acontecer. Temos, no sábado de manhã, temos lá a contação de histórias no Coreto, atividades diferenciadas dentro da biblioteca também. Temos aqui na Casa da Cultura também aulas de todas as modalidades da arte, seja de teatro, seja de circo, seja de dança, artes plásticas, desenho, artes múltiplas. Enfim, temos atividade para todos os gostos. Lembrando que a grande maioria, digamos que 80% gratuita aí, para a população de Campo Mourão.